Sem dúvida nenhuma, o Clash of the Castle que vai acontecer no primeiro sábado de setembro, dia 3. Nós estamos com mais de uma semana. Introducing first, weighing in at 207 pounds. O SmackDown tem muito aqui, desdobramento do que vai acontecer no País de Gaia. E aí a entrada do Ricochet, bem recebido pelo público em Detroit, Roberto. E ele sempre mostra muita ação dentro do rim, muito bem preparado o Ricochet. Mais tarde teremos Drew McIntyre contra Sami Zayn. É, Sami Zayn foi brincar com a fera na semana passada, interferindo naquele cara a cara com o Roman Reigns. E hoje pode pagar caro por isso. Também o New Day vai estar de volta aqui no SmackDown. Tudo isso hoje no SmackDown Live. O Ricochet participou na semana passada daquele combate 5 para trás para ver quem seria o desafiante ao título intercontinental. Esse ganhou muito dinheiro no cassino. E aí ficou mais feliz do que pinto no lixo. Happy Corbin entrando. Não está com a cara boa hoje, Roberto? O que aconteceu com ele? É, o Happy Corbin há duas semanas perdeu para o Ricochet no combate mano a mano. E na semana passada teve a chance também do combate 5 para trás de tentar ser o desafiante ao título intercontinental. Também fracassou o Sheamus, foi o vencedor. Está muito bom os resultados do Happy Corbin. O Ricochet tem todas as armadilhas, todos os movimentos que um super astro precisa. Mas ele sempre dá um passo para frente e dois para trás. De jeito nenhum, ele vai me bater outra vez. Falou uma verdade, né Roberto? Que tem de truques na sua manga o Ricochet. E olha, já parte o Kobe para cima dele. Estava ligado, o Ricochet estava ligado. Olha, Rui Carana chegando bem o Ricochet, chamando o público para o lado dele. É o Happy Corbin que fica esperto, né? Diferença grande no tamanho, né Roberto? O Ricochet com 1,75m, o Happy Corbin com 2,03m. O Happy Corbin com todas as ferramentas para ser um grande super astro. Já passa do tempo do Happy Corbin conseguir títulos, né? Ele que já conseguiu títulos importantes, né? Foi campeão dos Estados Unidos uma vez. Opa! O Ricochet subindo ali. Na volta, o chute duplo, a meia altura. Veja aí o giro do Ricochet, pode ser agora. Já no comecinho do combate. Falou, falou o Happy Corbin antes do combate, mas... Na hora do vamos ver, está levando uma surra por enquanto o Ricochet. Olha aí o Ricochet sendo jogado para fora do ringue. Nossa! Contando ele ali a caminho do ringue. Gol meio tonto aí, o Ricochet. Que cruzado o Ricochet de dentro para fora para dentro do ringue recebeu um cruzado do Happy Corbin. Em cima da terceira corda. O que a gente falou da diferença na estatura, Roberto? No peso também, né? No Ricochet com 85 quilos, aproximadamente. O Happy Corbin com 125. Peso pesado, né? Inclusive, já ganhou três luvas de ouro no passado quando praticava o boxe. Ex-jogador de futebol americano. Aí está o Happy Corbin. Eu lembro, Roberto, falando dos títulos dele, né? Já foi rei do ringue o Happy Corbin e virou um saco depois disso, né? Ricochet passando por cima, faz o rolamento. Voltando. Acabou parado ali pelo Corbin. Usando as cordas muito bem o Ricochet. Jogando o Corbin para fora do ringue. Olha aí, perdeu o equilíbrio. Ainda o Ricochet. Vai por baixo. Escapou bem ali o Happy Corbin. Ricochet. Jogado, olha, quase contra a pilastra ali. Agora volta por cima no giro o Ricochet. Levando a galera ao delírio em Detroit. Impressionante a flexibilidade do Ricochet. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri